Fraternidade Transforma Em busca de um futuro melhor, famílias necessitadas enviam seus filhos do interior ou de países vizinhos para a capital do Senegal, na esperança de oportunizar o estudo religioso em escolas corânicas e uma vida digna. Chegando lá, as crianças são obrigadas a mendigar para sustento próprio e de seus novos responsáveis. Sofrem maus tratos e vivem em condições muito precárias, sem conseguirem voltar e até entender exatamente o que se passa. Mas a fraternidade está nos lugares mais desafiadores do mundo e, por meio do apoio ao projeto Chamando Futur, acolhe esses meninos e transforma completamente suas realidades, proporcionando segurança, educação, cultura, saúde, alimentação e moradia. Faça parte da transformação. Apadrime. Apadrinhar é amar. Música